Segundo os policiais, o Eriksson é conhecido como um sniper do tráfego e ele chegou a gravar um vídeo pedindo para que o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de segurança, o Guilherme Derrite, parassem com a matança que está acontecendo no Guarujá depois de toda essa situação que a gente acompanhou. Vamos ver a fala dele. Meu nome é Eriksson David, meu nome é o Apílio Jardim Vinho. Eu quero falar para o Tarcísio e para o Derrite parar de fazer a matança, matando a parte de gente inocente, querendo pegar minha família, sem que eu não tenho nada a ver, estou me acusando aí, é o seguinte, eu vou me intrigar que eu não tenho nada a ver, entendeu? Essa matança a que ele se refere, Josias, é por causa de um levantamento que a ouvidoria das polícias fez, registrando 10 mortes decorrentes dessa operação policial depois da morte do soldado da Rota. Eu até estava separando aqui, dando uma olhadinha em uma reportagem do pessoal da Ponte Jornalismo com dados da SSP, mostrando que as mortes provocadas por policiais militares em serviço subiram 26% no primeiro trimestre do primeiro semestre do governo Tarcísio de Freitas. No mesmo período do ano passado foram 123 mortes contra 155 agora em 2023. Esse aumento que a gente vê acontece aí mesmo com o uso das câmeras nas fardas. E aí E aí